Olha, foi preso em flagrantes no sul do Piauí. Ah, aquela história que eu mostrei ontem, acabou que foi preso, né, rapaz? Candidato a vereador da cidade de Geminiana. Esse cara limpo aqui, rapaz, tem uns políticos que não presta. Olha o raça do cão. Você sabia que tem um monte de político assassino, pistoleiro, bandido, que manda matar os outros e vai para o discurso, né, rapaz? Vai para o microfone, ô, às vezes chora, matando os outros, atirando. Esse aí, esse vereador, ele deu uma pisa na mulher com as matas, Jairon Jadson da Costa Gonçalves. E aí a mulher foi e denunciou. Rapaz, ele mandou um áudio para ela dizendo, olha, Cunha, olha, se tu não gravar um vídeo dizendo que é tudo mentira, eu vou te dar um tiro no meio da testa e dois no joelho, só para te quebrar bem no meio. Tu não acredita, rapaz? Aí a pobrezinha gravou, a pobrezinha gravou, olha a cara dela gravando, e ele aqui dizendo, eu sou santo, eu sou homem de Deus, da família, mentiroso, vagabundo. E ela, ó, ela, ela, coitadinha, olha a cara dela, a força, rapaz, no pulso. Pois ele foi preso, descumpriu medida protetiva contra a mulher dele e eu da Veloso. Nós mostramos a denúncia da agressão a essa mulher aqui no Cidade Alerta. O caso, meu amigo, tomou de conta do mundo. Ei, programa velho poderoso! E agora o Danilo Eliezer vai contar para a gente. O vereador está preso, Danilo. Boa noite! Tamo aí! Oi, Arnaldo. Muito boa noite a você e a toda a nossa audiência. É isso mesmo, Arnaldo. Esse vereador foi preso na tarde de hoje, uma prisão em flagrante, por ter descumprido uma medida protetiva. Essa mulher, Ildênia Veloso, ex-companheira desse candidato a vereador, na verdade, pelo PSD, lá no município de Geminiano, ele tinha sido denunciado por ela no último dia 12. Ela tinha vindo à central de flagrantes do município de Picos para fazer um boletim de ocorrência por agressão que ela tinha sofrido dele. Na oportunidade, ela teria recebido tapas no rosto, também açoites de cinturão e socos no tórax. Esse caso foi confirmado após os exames que foram realizados e ele, então, entrou em contato com ela, ameaçando ela, pedindo para que ela fizesse esse vídeo, desmentindo a história. Após esse vídeo, ela ter gravado o áudio dele ameaçando ela, ela conseguiu uma medida protetiva contra ele. Acontece que essa semana, mais precisamente ontem à noite, ele procurou ela mais uma vez para ameaçá-la novamente. Ele veio com ela até a central de flagrantes aqui do município de Picos, pedindo para ela retirar a queixa. Só que quando ela chegou aqui na central de flagrantes, sob ameaças desse homem, ela, então, fez um pedido de socorro aos policiais e acabou denunciando o homem. Quando o homem viu que ia dar ruim para o lado dele, ele acabou fugindo da delegacia. Os policiais iniciaram as diligências para tentar localizá-lo e localizaram ele hoje na casa do casal aqui no município de Picos. E, por sinal, ele estava proibido de ir na casa do casal por conta dessa medida protetiva. Nós conversamos com a delegada Robiane Nunes, que é a delegada que está acompanhando o caso, e ela nos trouxe mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. Ela veio até a sua delegacia de polícia, até aqui a central de registro de boletim de ocorrência, acompanhada por ele e o advogado dele, no intuito de registrar um boletim de ocorrência a mando dele, que nesse boletim ela deveria, sob ordem dele, desmentir todas as acusações que ela já tinha feito. No momento do registro da ocorrência, ela fez um gesto de pedido de ajuda para a policial que estava registrando e repassou para ela a medida protetiva, informou que tinha uma medida protetiva de urgência e que ele estava descumprindo. De imediato, a policial que estava atendendo, fazendo o atendimento dela, repassou o caso para a equipe da DEAN, que quando percebeu que ele estava em flagrante delito, além do descumprimento da medida protetiva, ela relatou que estava aqui coagida por ele, sob ameaça de morte, para que registrasse esse boletim de ocorrência dizendo aquilo que era do agrado dele, desmentindo as acusações anteriores. Então, diante desse fato, visto que ele estava em flagrante delito, eu determinei que a equipe efetuasse a prisão em flagrante e o conduzisse à central de flagrante. Porém, ele percebendo que algo iria sair errado, que ela, possivelmente, ele deve ter desconfiado, que ela informou a situação, a policial que estava atendendo, ele se evadiu aqui da central, deixou o advogado para trás e saiu a pé e se escondeu. E a gente, então, saiu em busca, empreendeu busca para conseguir localizá-lo. Vindo a localizá-lo hoje, inclusive descumprindo novamente a medida protetiva de urgência, porque ele estava na residência, que era do casal, e que, por determinação legal, ele teria que manter a distância e se afastar do lar. Ela tinha ido lá hoje buscar alguns pertences, acompanhado por uma viatura da DEAN, e, quando chegaram lá, os policiais se depararam com a presença dele, nos avisaram, a equipe que tinha ido com ela retirou a vítima do local, e foi uma outra equipe na qual eu estava presente para efetuar a prisão em flagrante de delito. Olha, Arnaldo, a delegada ainda nos informou que esse é o quarto boletim de ocorrência que foi registrado pela ex-companheira contra esse candidato. Além disso, ele já possui outras passagens pela polícia. Segundo informações da delegada Robiani, essa mulher ainda teria sido vítima de uma nova agressão no dia de ontem, quando ela tinha sido ameaçada para vir aqui até a delegacia. Esse homem teria quebrado o celular da mulher e também o óculos dela. Ela passou por exames e foi constatadas as agressões. Agora ele está à disposição da justiça e continua negando as acusações. De acordo com o depoimento dele, ele está sendo vítima de uma tentativa de erro por parte de outros candidatos que estão tentando acabar com a sua reputação. Mas, de acordo com a delegada, essas informações deles caem por terra por conta de todos esses exames e de todas as provas que já foram colhidas. Por enquanto, essas são as informações e eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Que repórter bom, rapaz. Foi bater atrás. Obrigado, representante aí do sul do Piauí. Boa sorte, meu amigo. Olha, o que tem de candidato bandido, tem tanta gente boa na política, gente que vive para ajudar os pobres, né? Mas tem muito traficante de droga, tem muito pistoleiro, tem assassino, tem gente com as mãos sujas de sangue querendo ser prefeito numa cidade, botando o fim para ser prefeito na outra, porque tem dinheiro, porque é da máfia, da política. Isso acontece no sul, no norte, em vários pontos do Piauí e do Brasil. Eu vou lhe dizer o que tem de bandido lá naquela Brasília, com a gravata e o paletó, que a gente xinga ele de deputado federal, um bocado de bandido, macumunado com milícia, com tráfico, com gente que tem arma de fogo para matar as pessoas, é só o que tem. Aí o caba desse aí deu na mulher, quase mata, a mulher denunciou, aí ele estava marromendo, aí quando ninguém quis mais votar nele, ele disse, você tem que dizer o seguinte, vá para a televisão e diga que é tudo mentira. A pobrezinha foi. Ele estava ali igual a pobrezinha jurada, não é, rapaz? Aí ela falou, mas olha a cara dela, falou para baixo, olhando para o chão e agora caiu por terra aí, como diz aí o nosso correspondente. É, minha amiga, uma hora a verdade chega. Não é todo o tempo que os poderosos mandam, não. Tem uma hora que o rei cai, viu? Tem uma hora que o rei cai. Essa que é a verdade.